Juga Cadê a mão pra mim, cara? 20 aqui Eu cheguei 23 jogando E aí, fala verdade, 9, 20 eu falei Ai Que cara é essa, Badiço? Credo Seroção Vamos lá, vamos lá É, eu vou ter ele Não é para mim, quer dizer Agora, o outro aqui O outro aqui, o outro aqui O outro aqui O outro aqui Vamos lá, vamos lá Que eu nunca estava para fazer o trírio Que que quer dizer? Esse aqui fica curto na minha cabeça. Achei que ele ia bater pra gol. Achei que ele ia bater pra gol. Achei que ele ia bater pra gol. Achei que ele ia bater pra gol.